Atenção, vende-se evangelho. O comércio da palavra de Deus já virou uma coisa normal no Brasil, infelizmente. Milagres são fabricados para venda em massa. E foi o que, amigo? Eu não tenho que acabar com a pauta. Tenho a mesma camiseta. Podia pelo menos trocar a camiseta, né, brother? Se você não pagar, você vai arder no fogo do inferno. Porque você não vai pro inferno. Porque se você fosse pro inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Alguns tentam combater a heresia. A expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Mas a verdade é que não se pode parar uma máquina de dinheiro. Aí vem uma questão. Mas e quando houver distribuição de lucro? Eu quase bati o carro. Igreja distribui lucro? Como cristão, é vergonhoso ver charlatones vendendo o evangelho. O senhor R.R. Soares, ele é uma farsa. E toda a equipe dele... Ao publicar esse vídeo, confesso que realmente isso me traz um desespero. Mas alguém precisa expor o que está acontecendo por trás das cortinas da igreja e revelar os bastidores da venda de milagres. É claro, eu estou falando em combater o charlatanismo da fé. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, já te convido, inscreva-se ativando o sininho das notificações. Não te custa nada, mas faz com que o meu canal chegue rapidamente a 200 mil inscritos. E deixe o joinha para esse vídeo. Não esqueça, gente. Já deixa o joinha agora para você não esquecer futuramente. Pois o joinha vai ajudar o meu canal e este vídeo a ter um maior compartilhamento e chegar ao maior número de pessoas. No dia 8 de novembro de 2023, um homem ousa mostrar nas redes sociais as fraudes de um dos pastores mais poderosos do Brasil. O nome desse corajoso, para não dizer louco, é Vinícius Betiol, autor do livro A Arte da Guerra. Ele possui mais de 80 mil seguidores nas redes sociais. Betiol viralizou quando fez o seguinte comentário. Se alguém se machucar o joelho, é melhor ir no show da fé do que comprar remédio. Juntamente com o seu comentário, Betiol postou um vídeo com relato de um mesmo homem que teve 17 milagres de cura sendo transmitidos através do programa intitulado Show da Fé. Por favor, coloque para nós os testemunhos. O que foi, irmão? O alvo da ironia de Betiol é o missionário Romildo Ribeiro. Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, o pastor missionário da TV. Segundo dados da Forbes, ele é o quarto pastor mais rico do Brasil, com patrimônio avaliado em cerca de 125 milhões de dólares. E quando eu vi essa polêmica entre R.R. Soares e Vinícius Betiol, sinceramente nada me chamou atenção, pois afinal, visto que nos últimos 10, 15, 20 anos está ocorrendo uma chuva de práticas duvidosas dentro das igrejas. O que me deixou impactado é um pedido de socorro de Betiol, onde ele fez um comunicado, onde ele disse que o missionário R.R. Soares estava querendo censurar as publicações dele. E até mesmo ele disparou e publicou nas redes sociais um teor que ele teria recebido ameaças do pastor R.R. Soares. Falou que Betiol teria cometido um crime de difamação ao divulgar a fraude dos 17 milagres. E o que chamou a atenção é a resposta de Betiol para R.R. Soares. Eu queria uma oração ao invés da insinuação de um possível processo. Talvez essa situação faça você se questionar. Será que R.R. Soares é realmente um homem de Deus que diz ser ou apenas mais um charlatão que enriquece nas custas da ingenuidade dos outros? Bom, amados, eu decidi investigar algumas coisas e fiquei impressionado com o que eu vi. Eu vou mostrar a todos vocês como funciona o esquema por trás desta organização. Então eu que fui pastor dessa igreja, eu posso falar. O senhor R.R. Soares, ele é uma face, toda a equipe dele. Um dos ex-pastores chamado Diego Quintanilha, Ele expôs nas redes sociais os esquemas de manipulação que viu enquanto estava na igreja. Um cristão devoto a Deus que acredita fielmente no poder da oração, no poder da cura. Aí ele passa os últimos anos contribuindo, pagando o dízimo, servindo a Deus, comendo arroz puro, mas sempre ali pagando o seu dízimo certinho para que não vá para o inferno. E daí ele descobre que o seu pastor realmente, ele só quer apenas tirar o teu dinheiro para um enriquecimento. Como que fica a fé desta pessoa? Amados, R.R. Soares teria afirmado que a palavra positiva faz com que as pessoas tenham milagres. Ou seja, se eu afirmar ou pregar algo positivo na vida de uma pessoa, essa pessoa terá um milagre. Uma teoria do poder das palavras afirmada positivamente. Se eu falar, o câncer vai ser curado, dentro dessa pessoa vai despertar a fé, e através da fé ela vai receber o milagre. Quando o senhor começou a orar, eu comecei a ter esse movimento e minha mão voltou. Só que, amados, realmente, isso não acontece. Pois diversos fiéis passaram vergonha ao acreditar nessas curas milagrosas através do poder da afirmação das palavras positivas. E nós sabemos que isso não é assim. Segundo o Quintanilha, essa é uma das doutrinas pregadas por R.R. Soares, que faz os seus fiéis acreditarem nessas tais palavras positivas com o poder de cura. E o que eu vi participando, principalmente do R.R. Soares, que é o cabeça da igreja, da instituição, é um modelo muito de pensamento positivo. O problema é que a cura não acontece bem do jeito que você espera. Eu conheci pessoas ali dentro que disseram pra mim que foram curadas do câncer. Passaram dois anos e a pessoa morreu de câncer. Eu conheci um pastor, vou ler com isso, e quando o R.R. Soares vem aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, ele tirava com óculos, porque o R.R. Soares foi curado da turista. Mas qual a intenção de R.R. Soares por trás de tudo isso? Imagine que você entrou agora numa máquina do tempo. O destino são os anos 70. Você com 20 anos de idade conhece um jovem rapaz genial com quem constrói uma daquelas amizades que irá durar para sempre. Esse seu amigo tem aquele algo a mais, aquela vontade de vencer na vida. E que nada, mas nada, absolutamente nada nesse mundo é capaz de detê-lo. Você sente nos olhos dele aquele brilho de motivação, determinação e ambição. No fundo, não tem como negar. O seu amigo é imparável, para não dizer implacável. Inclusive, essa amizade deu tantos frutos que seu amigo acabou se tornando seu cunhado. Afinal, você se casa com a irmã dele. E vocês dois juntos têm uma ideia brilhante. Montar uma igreja com fins lucrativos. O nome será Igreja Universal do Reino de Deus. E o nome do seu amigo qual é? Edir Macedo, pastor mais rico do Brasil atualmente, com patrimônio de 1,2 bilhões de dólares. Bom, essa é a história de R.R. Soares e seu amigo Edir Macedo. Mas, infelizmente, a amizade não durou para sempre. Afinal, em 1980, após desentendimentos com Edir Macedo, R.R. Soares decidiu abandonar a Igreja Universal e fundar a própria organização, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Sem dúvidas, essa dupla, independente das brigas e desentendimentos, formou um verdadeiro império religioso. A Igreja Universal de Edir Macedo hoje possui mais de 10 milhões de fiéis pelo mundo e presente em 135 países. Achei que chegarei aqui, eu já ouvi até assim, cuidado, você vai para lá, cuidado com a sua carteira, né? Mas a gente, infelizmente, a gente acaba acreditando. Então, que é tudo mentira, que vem, que aqui a paz realmente é maravilhosa. E a Igreja de R.R. Soares não fica para trás. Isso porque a Igreja Internacional possui mais de 5 mil templos no mundo, atuando em mais de 150 países. E todo esse crescimento não foi à toa. Não foi uma obra do acaso ou sorte. Isso porque R.R. Soares sempre apresentou instintos comerciais, assim como seu cunhado Edir Macedo. A mídia sempre foi um motor propulsor para a expansão dos muros de seu império. Por isso, ele sempre usou e abusou da televisão, para transmitir as suas cenas de teatro, ou seja, milagres. Mas isso não é um acontecimento recente. Começou lá atrás, em 1987, quando R.R. Soares comprou anúncios no jornal Globo. Nesse caso, era para a cura do homossexualismo, a cura gay. E ele diz no anúncio, é grande o número de pessoas que sofrem de homossexualidade, vivem miseravelmente com suas consciências a acusá-los. Foi um fracasso do ponto de vista ético, mas um sucesso do ponto de vista comercial. Afinal, era o embrião de uma máquina automática de dinheiro. A Igreja Internacional da Graça de Deus é uma empresa, o objetivo dela é arrecadar dinheiro. A paixão de R.R. Soares pela mídia levou a construir o Show da Fé, o programa brasileiro com maior presença global, atingindo mais de 100 países. No entanto, diferentemente de Edir Macedo e outros pastores, ele se mantém longe de polêmicas, até que a verdade veio à tona. E você irá ficar de queixo caído com a engenhosidade do esquema. E você irá ficar de queixo caído com a engenhosidade do esquema. Quando Deus abriu meu entendimento aos meus olhos, meu irmão, imediatamente eu percebi que o R. R. Soares era só um empreendedor da fé. Pastor Jardel Fernandes, com mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais, quem hoje tem por missão combate a proliferação de picaretas da fé, fez diversas revelações. Imagine que você acaba de ver seu filho nascer, nos primeiros dias você vê complicações na saúde do seu bebê. Então você encontra na televisão um homem ungido pelo Senhor que exibe os seus dons de cura, e cura para todo tipo de doença. Basta você comparecer a um mando de suas igrejas, ter fé e o seu filho receberá a cura. Foi exatamente essa a situação de Jardel Fernandes, quem na época estava com o seu bebê doente e correu para a igreja de R. R. Soares. Mas como funciona o esquema de vendas da Igreja Internacional da Graça de Deus? São apenas duas etapas. A primeira etapa é chamada de empilhamento de cura. Funciona assim, você empurra várias pessoas para comprovar ou até mesmo dar o seu testemunho que foram curadas de diversas doenças diferentes. E não importa se a pessoa é um ator fantasiado de crente, que parecem diversas filmagens diferentes com doenças diferentes, um negócio é filmar. Mesmo que a doença nem de fato existia, mesmo que o próprio pastor que reza pela sua cura esteja doente. E se a pessoa não puder realmente comparecer ao programa para dizer que foi curada, bom, sempre tem um jeitinho. Que tal colocar uma funcionária apenas lendo o computador depoimentos dos tais fiéis curados? Sim, você ouviu certo. Além de ser apenas só uma funcionária lendo, a cura da doença em questão era só o Covid-19. É do André Luiz de São Paulo. Ele conta que há duas semanas estava com sintomas do Covid-19. E aponta muitas orações aqui no programa como água consagrada. Ele repetiu o exame e hoje está curado, não tem mais nada. E não é só isso. O fato mais curioso é que a RR Soares pegou o Covid-19, mas não foi curado por oração. Mas sim pelo melhor tratamento que o dinheiro pode comprar no hospital Copa Star no Rio de Janeiro. Onde apenas uma diária custa em cerca de 50 mil reais. Isso deixou algumas pessoas transtornadas. Afinal, ele mesmo pregava a oração do copo com água como cura do Covid? O dinheiro doado pelos fiéis, ele vai se tratar em um hospital particular. Copa Star, né? Os fiéis da igreja dele, que forem contaminados, se derem sorte encontrarão uma vaga em hospital público. A turma gosta. Enquanto os fiéis estão lá tomando água consagrada, ele está sendo tratado nos hospitais mais caros do Brasil. Mas ainda é só o começo do esquema de vendas. Ainda tem a segunda etapa do processo. A mudança de ambiente. Como isso funciona? Bem, o objetivo da igreja de RR Soares não é que você dê o dinheiro imediatamente. Mas sim que você saia de sua casa e procure a Igreja Internacional da Graça mais próxima. Diferente dos outros pastores, RR Soares não vende seus produtos apertamente na televisão. Realmente, quando ele está em frente às câmeras, ele faz o culto. Ele usa o tempo para a realização de culto. O objetivo é fazer com que a ideia se instale na sua cabeça. Uma vontade genuína de ver um culto ao vivo em um dos seus templos. Você até tem a impressão de que é um chamado de Deus. E aí que acontece a mágica verdadeira. É quando você chega de fato à igreja e percebe que o culto é bem diferente da televisão. Aí, quando você vai lá na igreja mesmo, pessoalmente visitar, para quem já foi lá sabe, irmãos, não tem diferença nenhuma da igreja do Valdemiro de Santiago na questão dos amuletos. Não tem diferença. É amuleto por cima de amuleto, é rosa ungida, é amuleto por cima de amuleto, é envelope que não se acaba mais, envelope para voto, para oposto, para oferta, envelope para um monte de coisa, é carneio amigo de Deus, é carneio não sei para quê, carneio não sei para aquilo, carneio não sei para aquilo lá. Irmão, sabe? Aí você percebe que aquilo aí não passa realmente de um empreendimento. Essa mudança de ambiente da sua casa para a igreja é fundamental. Mas ainda tem mais. É aí que entra a terceira parte do esquema, a expansão por mudança de formato. Quando você faz a oferta ou compra carneio ou amuleto, você na verdade está financiando o enriquecimento de outra pessoa às suas custas. Esse dinheiro não fica apenas na igreja em si, ele se ramifica em vários segmentos de mercado. Por exemplo, a Igreja Internacional da Graça deu origem à Graça Music para vendas de músicas, à Graça Editorial para vendas de livros, além de diversos rádios e canais de televisão comprados para espalhar a tal mensagem de cura. E tudo começa com você, com o seu testemunho de cura, baseado na confissão positiva, na exploração da sua fé em um momento de desespero. E é claro, se você não pagar, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. O seu destino é o inferno. É dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Se você não dar o dízimo, você ainda não é salvo. Francamente, é óbvio que não há preocupação com o que você acha, ou como você se sente, ou até mesmo como você está. Vi uma coação psicológica, uma exploração psicológica, para com os fiéis, em relação a envelopes e patrocinador. Sem dúvidas, estamos caminhando para um caminho obscuro no cenário religioso. Existe sim uma forma de você se proteger e proteger a sua família contra essas pessoas que querem arrancar o teu dinheiro. Amados, na Bíblia está escrito em Coríntios da existência realmente do dom da cura. Mas, amados, surge uma questão. Será correto vendê-lo em troca de dinheiro? Se realmente a pessoa tem um dom, seria justo utilizar para atrair as pessoas em rede nacional para um esquema de vendas? O Senhor Jesus ministrava curas e fazia milagres, mas jamais cobrou nada por isso. E isso fica claro, amados, que a intenção dessas igrejas, desses pastores, é angariar fortunas por intermédio da fé das pessoas. E como eu disse, existe sim uma forma de se proteger quanto a isso. A resposta é muito simples, amados. Não depender de ninguém para ler a palavra, a não ser do Espírito Santo. Em termos práticos, isso significa que nós temos que ler a Bíblia por si mesmo e não apenas o que o pastor fala para nós lermos. Pois, amados, nós temos que desenvolver pensamentos críticos. Não estou dizendo, amados, que não vale a pena tirar dúvidas. Sim, devemos tirar dúvidas. Mas nós temos que ter o nosso próprio raciocínio bíblico, independentemente de ser iniciante ou avançado. O simples fato de nós ler a Bíblia nos traz clareza e permite nós ficar mais inteligentes espiritualmente e evita nós cair em golpes financeiros disfarçados de igreja. Nós estamos vivendo num tempo que é essencial nós preservar a nossa fé e resistir a influências obscuras e lutar pelo evangelho verdadeiro. Pois nós devemos ter o nosso foco principal, a salvação da nossa alma e não a cura carnal. Então é importantíssimo e vital desenvolver um discernimento afiado e uma fé inabalável, não nas instituições criadas pelos homens, mas na palavra eterna de Deus. E com certeza, se você foi enganado até hoje, após esse vídeo, os seus olhos serão abertos. Não devemos confiar e acreditar nossas confianças em homens como este, mas sim em Deus. Devemos buscar a guia e a direção de Deus nas Escrituras Sagradas. Ficou bem claro que todo esse esquema religioso, todo esse esquema por trás deste homem, desta igreja, é apenas com o foco principal e único, angariar fortunas e dinheiros. O que você achou deste vídeo? Você concorda comigo? Comente aqui embaixo. Deus abençoe você que assistiu este vídeo comigo. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe, deixe o joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Inscreva-se.